Eu comprei esse HD de 500 GB na China, lotado de jogos retrô. Tem milhares de jogos aqui, de uns 20, 30 sistemas antigos. É uma casezinha com um HD mecânico de 500 GB. Também vem esse cabo USB e essa entrada proprietária de cases de HD externos, não sei qual o nome dessa entrada proprietária, para ligar no computador, o desempenho dos jogos vai depender do seu computador. Isso aqui tem até Playstation 3, mas se o seu computador for fraco, isso aqui não vai rodar Playstation 3, porque isso vai depender do seu computador. E isso roda em Windows, não é um sistema bootável, isso roda em Windows, usa o sistema Retropatch. Então eu vou mostrar para vocês e o link de compra vai estar aí na descrição, comprei no AliExpress, acreditem, demorou uma semana para chegar. Foi incrível. Ele vai ser reconhecido no seu computador como um HD normal, um HD externos normal e você vai ter essas pastas. Essa pasta do Retrobat no digital sistema, essa pasta do Visual C é uma pasta que você tem que instalar tudo isso aqui se você acaso não tiver essas coisas no seu computador. Tem esse bat aqui, esse ponto bat, que vai automatizar a instalação para você. E esse DirectX é o DirectX, se você não tiver, você tem que instalar. Beleza? Então você entra na pasta Retrobat, vai aqui no Retrobat Executável, EXE, e executa, e ele vai carregar o sistema. Tem essa aberturinha aí no começo, eu não descobri como tirar essa aberturinha. Então, mas é uma aberturinha rápida, uns 30 segundos. E ela carrega, certo? Então vamos lá. E aí está carregando, agora ele está escaneando todas as pastas. E é isso aí. E aí você cai nos sistemas. Deixa eu colocar aqui. Espera aí. Mas antes eu quero te mostrar, você deve estar escutando a voz aí do leitor de tela do Windows lendo o sistema operacional para mim, né? Então, como é que eu fiz isso? Você aperta o Start. Aí você vai em Ajuste de Sistema. Aí você vai descer. E aqui em Leitor de Tela você ativa. Beleza? O meu está ativado. Ele também vai ficar tocando uma musiquinha, que eu desativei aqui em Ajustes de Áudio. Opa! Aí eu desliguei aqui. Música de fundo da interface desativado. Beleza? Então eu desativei aqui. Então vamos ver os sistemas? Então o que tem aqui? Todos os jogos. Todos os jogos, onde você vê a lista com todos os jogos sem estar separado. Tudo meio bagunçado. Favoritos. Favoritos. Retrobat. Aqui são as configurações do Retrobat. Eu recomendo não mexer aqui. Três do... Três do... Amiga OCS barra SS. Anstrad CPC. Anstrad GX 4000. Arcade. Arcade, né? As máquinas de fliperama. Atari 2600. Classicão, meu primeiro videogame. Atari 5200. Atari 7800. Atomis Vavi. Cave. ColecoVision. Comodori 64. CPS-I. CPS-2. CPS-3. Esses CPS são os fliperamas específicos da Capcom, tá gente? Gricast. Famicom. Famicom. E o Nintendinho. Esse Nintendinho. Eu acho que são Nintendinho Hacks. Eu não tenho certeza. Não tô conseguindo ler aqui na tela, mas enfim. Final Barn. Game and Watch. Game Boy. Game Boy. Game Boy Classicão. Game Boy Advance. Game Boy Advance. Que fez um sucesso lascado. Game Boy Color. Game Gear. Game Boy Color. Game Boy Color. Eu quase tive um que vinha com Pokémon e Elo. Eu fui na loja pra pegar Dia das Crianças. Só que eu achei a tela pequena. Eu falei, eu não vou conseguir enxergar nisso. Vou pegar um presídio das crianças que eu não vou aproveitar. E acabei não comprando. Mas eu quase tive um Game Boy Color com Pokémon e Elo. Mas foi da hora. Era um Game Boy azulzinho que eu ia comprar. Game Gear. Game Gear. Game Cube. Game Cube. Gênesis. Gênesis é o Mega Drive. E esse aqui, se eu não me engano, é o Mega Drive pra alta resolução. Pra computadores com alto desempenho. IGS. Não conheço. Irem. Lix. Não conheço. Não conheço. Mami. Mami. É outra arcade, mais máquinas, né? De fliperama. Master System. Mac 3ª. Meu segundo videogame foi o Master System. Mattel Intellivision. Mega CD. Mega CD, lá o Megazord do Mega Drive, né? Mega Drive. Outro Mega Drive. Mega Drive. Ah, tem dois Mega Drives. E tem um Gênesis e dois Mega Drives. Eu não explorei isso aqui direito pra saber porque tem três. Qual que é a diferença deles? Se o Gênesis é o japonês, se o Mega Drive é o americano, eu não saquei essa diferença ainda. Madao 2. Madao 3. MS-X. MS-X 2. Mugen. Mugen. Mugen são jogos de luta. Pra... Porque a galera faz um... Sai catando o personagem de vários jogos e juntando. Enfim, tem coisas interessantes aqui. Naomi. Seria as placas de arcade da SEGA. Naomi 2. Também, placa de arcade da SEGA. Naomi e Dreamcast compartilham muita coisa. São bem semelhantes, tá? Necturbograf16. NecturbografCD. NeoGel. NeoGelCD. NeoGelPacket. NeoGelPacket Color. Nintendo 3DS. 3DS tem já configurado aqui. Nintendo 64. Nintendo 64. Quase comprei o Nintendo 64 antes de comprar o Playstation. Nintendo DS. O que... Bom, depois eu conto no artigo no Playstation. Nintendo DS, eu tenho o Nintendo DS. Nintendo Entertainment System. Outro Nintendinho. Nintendo Entertainment System S. Um deve ser hack. Aqui são os hacks. Nintendo Family Computer Disk System. Nintendo Super Famicom. Aí você vai ver que tem dois Super Nintendo. Esse deve ser os hacks no Super Nintendo. Adassi Sobrescrito 2. Não conheço. Open Board. Esse Open Board é também uma engine que as pessoas costumam criar. Jogam no estilo briga de rua. Final Fight. Streets of Rage. Golden Axe. Coisas desse tipo. PC Engine. PC Engine CD. Playstation. Então. Eu só comprei o Playstation 1 porque eu vi um jogo do Dragon Ball Z na loja. Senão eu teria comprado o Nintendo 64. Playstation 2. Playstation 3. Playstation 3. E se ele tiver hardware para isso. Apesar de estar configurado aqui. Talvez se o computador não rode. Ok? Então fica bem avisado disso. Playstation Minis. Isso é. São jogos pequenos do Playstation Portátil. Do PSP. Playstation Portable. Pokémon Mini. Ports. Psycure. Saturn. Saturn. Quase comprei também o Sega Saturn. Eu cheguei no Mapping. Sim. Existia Mapping. Na época existia Mapping. Antes de comprar o Playstation na Pagéia com os Piratecs e desbloqueado. Eu quase comprei um Saturn bloqueado original. Screenshots. Sega 32X. Sega Genesis Rex. SG-1000. Deixa eu calar a bolsa do celular. Que eu não posso desligar aqui. Que é o celular do outro trabalho. Então vamos lá. SG-1000. Sharp X6800. Super Nintendo Entertainment System. Então. Esse tem outro Super Nintendo. Eu acho que esses são os originais. Não são os hackeados. Tá? Pelo que eu entendi. Super Graf. Switch. Nintendo Switch também. Só vai rodar se o seu computador tiver hardware para isso. Use e-books. Vectrex. Virtual Boy. Vatara Super Wii. Wii U. Windows. Undersvan. Undersvan Color. ZX Spectrum. Todos os jogos. E aí ele também lê o nome dos jogos com o leitor de tela. Tá? Deixa eu entrar aqui para vocês verem. Oitenta e oito games. Oitenta e oito games. Noventa e seis. Noventa e seis. ZEN COCO COCO SOCKER. SEM CHUQUEN. Jota. The game has some simalertes with hat-trick hero. Então gente. Esse é o HDzinho externo. Espero que vocês tenham curtido aí. Né? Fica a sugestão de compra aí. Né? Lembrando que as sábias que eu vi no vídeo. Só vai rodar os consoles mais pesados. Se o computador tiver poder para isso. Se ele não tiver poder. Ele não vai rodar. Não adianta. Até aí no sistema. Beleza? Então se inscreve no canal. Deixe seu like. Compartilhe o vídeo. Me segue nas redes sociais. Ative o sininho das notificações. Meus links de afiliado estão aí na descrição. Se você comprar através deles. Você me ajuda bastante. Muito obrigado. E falou.